Dessa vez eu espero ver vocês muito divertido de Heróis do Amanhã Essa é a série que vocês gostaram pra caramba Então eu vou deixando aí o seu beijo, o like aproveitando Segue no Twitter e no Instagram que é muito importante eu ficar muito feliz se vocês fizerem isso, gente E também eu queria que vocês se inscrevessem no canal porque tá rolando uma aposta aqui no canal Que é o seguinte, olha só Se por acaso a gente chegar a 100 mil inscritos até dia 1 de março Eu pintarei meu lindo cabelinho vermelho E é o seguinte, a gente chegou a 90 mil inscritos, tá ligado? Falta só 10 Eu confio em vocês, eu tenho certeza que vocês vão conseguir Eu aposto, tá ligado, gente? E tem, o Tiff, ele foi dar uma explorada no mapa, tá ligado? Ele falou assim, eu vou procurar um lugar pra gente fazer a nossa casa Mas eu acho que ele tá ali naquela dungeon, tá ligado? Que ele falou que iria Então vamos fazer o seguinte, olha só Vamos por lá E vocês gostaram bastante dessa série Então eu espero que vocês deixem seu like aí de novo, tá ligado? Porque bateu mais de mil likes naquele episódio Eu quero que bata mais de mil likes nesse vídeo também Eu espero que vocês consigam, tá, gente? Vamos chegar aqui então Calma, eu tô vendo o Tiff ali Ai, o Tiff tá aqui já, que bom, que bom Calma aí Calma aí, como é que eu vou subir ali? Pera aí Vamos pegar esse bloco aqui, de madeira E subir até ali já Ai, meu Deus O Tiff tá bugando Eu tô com medo dos bichos que tem aqui Eu tô com medo dos bichos que tem aqui Calma aí Vamos subir aqui Tá até bugando aqui, ó Aquela ali não parece o Tiff Estranho Cê deve estar com o diferente Oi, Tiff Tiff? 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 Não é o Tiff? O que você tá fazendo aqui, Gui? Gui? Alô? Ah, por que ele não tá falando nada? Gui, você é meu amigo Dá um abraço Ué, por que você tá fugindo? O engraçado tá falando Gui ou bravo ali em cima Eu acho que ele tá bravo mesmo Ah, Gui bravo mesmo Oi Oi, amigo Calma O Gui Por que você me tá com o saco? Eu não tô entendendo nada Por que? Cadê o Tiff? Ah, eu vou saber, coisa horrorosa Oxi Calma, calma, calma Era pro Tiff estar aqui E não você Você vai reclamar de mim? Vai, incomodado que você retira Ai Caramba, o Gui parece que ela se queira Ai, você tá reclamada, querida Aí eu vou olhar pra cara dele E ele vai falar assim Quer tirar uma foto? Aí eu vou falar Ah, peraí, você foi no look Vai que quer tirar uma foto? Quer tirar uma foto? Pra você olhar em casa? Lógico Mas, meu nitro Por que você é? Nitro É... Ou melão Ou melão? Eu não sei Por que eu tenho o formato de melão Deve ser isso Nossa, tem uma dungeon aqui Você achou que era o que? Ah, sei lá Achei que era alguma coisa de base Preciso de segura Aqui tem um problema, Gui Ah Eu não consigo entrar aí Ah, eu já entrei Então, eu até consigo Só que eu vou morrer se eu entrar aí Ele não vai morrer não Ah, tudo bem Então, tá falando Eu acho que Gui tá mentindo Calma Eu já quebrou Ah, já? Deve ter algum... Ah, tem um baú aqui Beleza Ai, que bom que você já quebrou Gui Já roubei Ah, o Gui rouba antes de mim? Gui, eu ganhei duas coisas Eu ganhei três coisas muito legais, Gui Olha que truque que eu ganhei Olha aqui na minha mão O que você ganhou? Olha aqui Olha aqui Vem cá Olha aqui Harry Potter Gui Dona aí Gui, você me derrubou aqui com eles, Gui Calma aí Eu consegui abrir aqui Gente, calma Pra quem não entende o que é isso daqui E eu consegui duas varinhas mágicas, Gui Vigarde leviosa É verdade Essa dungeon aqui Ela é muito... Calma, calma Você me matou, Gui O Gui me matou Pelo amor de Deus Eu já sei Eu vou dar TV pro Gui Eu vou dar TV pro Gui Porque Porque eu vou ficar aqui nesse lugar aqui Eu não consigo Gui, me puxa pra mim, por favor Obrigado Puxa, por favor Você matou eu, Gui Você é obrigado, sim, na realidade Sim, do Gui, fala Beleza Tudo bem Você mata... Ah, eu não quero mais pra Gui também Eu tô cansado Alguém matou eu de novo Com a varinha Gui, me leva pra ele, por favor Muito obrigado Quando eu consigo uma armadura de orão Vai pra trás Quando eu consigo uma armadura de orão Eu vou quebrar ele É, Gui Muito legal Seu maldito Para de ficar fazendo isso Nossa, o Gui é muito chato Pronto Tá Ô, Gui, olha só A gente conseguiu Varinhas mágicas É, acho que o Gui já percebeu isso Melhor deixar quieto Ó, sai daqui Seu bicho feio Ó, olha só, Gui A gente conseguiu Esse negócio aqui Muito estranho Tipo, um solta Negócio de cabeça Olha Olha esse negócio aqui Também que solta Olha, Nito Cabeça Não, e sabe o que que é É engraçado O Tiff, ele falou pra mim Ah, eu vou ali explorar Procurar o lugar do mapa E aí você apareceu, Gui Eu não tô entendendo Ai, para de comparar com esse Tiff aí Eu não gostei não É, você é bem parecido com o Tiff Na verdade Você tem roupa vermelha Você não é muito cheiroso Oi? Como é? Não, não, você é cheiroso, Gui Parece que eu falei Você tá ouvindo tudo errado, Gui Tá entendendo tudo errado E você tem essa armadura da moda, Gui Mas deixa eu ver essa rainha da moda Essa roupa da moda É, se você estivesse vivo É, 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 então Me passa essa roupa da moda, por favor Só brincar Deixa eu ver Por que você tá puxando 40 vezes eu? Calma, amigo Deixa eu ver Gente, eu tô no look agora Perdoa, Maldura, otário Valeu, falou Falou, seu otário Não, para aqui, para Eu vou devolver Eu vou devolver Eu vou devolver Obrigado Então, gente, olha só A gente conseguiu essa armadura nova aqui Agora a gente tem uma varinha mágica Varinhas mágicas O Gui Para, para Eu vou devolver Eu vou devolver Calma Devolver Que tal eu devolver só uma parte? Tudo Tá, eu devolvo tudo Toma, Gui Droga, esse Gui Tô chato Tudo bem Ok, olha só É o seguinte Essas varinhas mágicas aqui Elas... Por que? Você explodiu Os armadouros são muito burros Olha, não é minha culpa Foi sua culpa Olha só, Gui Para, para Olha só A gente conseguiu Essas coisas aqui Elas vão servir muita coisa Inclusive A gente tem agora, Gui Essa picareta Sabe... Sabe por que? Por que? Essa picareta aqui Ela é a picareta Ela é do mais rápido Uma das mais rápidas que tem, tá ligado? Aqui dos mods Que a gente tá usando Ela é a picareta de É... Ultimate Gente... É... Agora a gente tem essa picareta aqui Boladona Sabe o que... Sabe o que é engraçado? Que a gente tá no segundo episódio E a gente já tem uma picareta do Ultimate, Gui Que incrível É engraçado, né? Não, não, não Isso aqui é engraçado Porque, tipo, muita gente, tá ligado? Ela... Ela mata Espera aí, vem cá, Nitro Não, ela é muito forte, Gui Para Ah, lembrei Os itens do time da Dora Spawn Eles não... Tem como matar Esse daí dá Oh! Então, Gui Esse daí dá Eu concordo Seu burro Gui, você trouxe nós, por... Ai, meu Deus Eu não vou falar nada Gente... A gente tava lá longe E o Gui vai lá Ele vem aqui Faz essa zona E me traz aqui de volta Beleza Beleza, Gui Se você faz isso comigo Certo, certo É, pelo menos o Gui Deu uma picareta pra nós Porque se não fosse o Gui A gente ia estar sem picareta Esse ano que eu gostava do bom Ai, nossa É, Gui Mas você matou 40 vezes E aí você puxou Nós pra esse lugar de volta Que é o lugar onde eu e o Tiff Nascemos Que eu, inclusive Eu queria meu amigo De volta, Tiff É verdade Porque eu e o Tiff Não, não Quer dizer Quer dizer O Gui é muito legal Só não precisava com o pessoal Tem um pessoal que falou nos comentários Que queria você aqui, sabia? Ah, eu sei que eu sou top Lindo, maravilhoso Eles falaram assim Ah, o Gui Ele é muito engraçado Que ele Ele no 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 desculpa ah não, você tá brincando com a minha cara, eu não quero mais salvar da Kedama não, eu vou soltar isso aqui mesmo que é o é o... esse aqui é melhor nitro essa daqui é varinha mágica Gui, ô meu Deus do céu, mas esse negócio aqui tá tudo doido Gui, tô muito doido Gui, eu não tô gostando disso aqui peraí, a gente tem que ir procurar o lugar da nossa casa, a gente tá aqui se matando para Gui, vamo parar Gui, vamo parar vamo parar porque a gente tem que procurar o lugar onde vai ficar a nossa casa esse lugar a gente não foi decidido ainda porque a gente acabou não falando sobre isso mas, no último episódio Gui a gente falou sobre como seria a casa, né e o pessoal, ele falou que queria bastante também as duas casas eu não tenho certeza qual que ganhou porque teve muita gente que falou então, é que um deles um de nós, falou que queria a casa da Liga da Justiça, tá ligado tipo lá no céu, no alto e o Tiff, ele sugeriu a ideia de fazer um H tipo do Jovem Titãs só que um H de Heróis do Amanhã só que aí eu não tenho certeza o que eu vou fazer entendeu então eu vou fazer o seguinte olha só, eu vou botar uma anotação aí em cima um card, tá ligado ali em cima do canto direito para cima, tá ligado é o canto direito superior e aí, vocês clicam aí, tá ligado aqui ó, no minuto 9,52 vocês clicam e vê e votam aí, tá ligado vai ser assim ó um vai chamar H e o outro vai chamar L que é o L de Liga da Justiça e o H de Heróis do Amanhã é a casa eu prefiro fazer a casa dos Avengers dos Avengers ah tá, você tá falando aquela torre Stark, né é hum, então teve um pessoal que falou que era legal fazer a mansão do Stark tá ligado que é uma mansão bonita não, não é uma mansão a mansão já é muito saturada sem o prédio, sabe porque aí vai ter vários andares com várias, tipo um andar com máquina um andar de amadura um tipo, um pé de grandão é engraçado, tá ligado que ninguém fala nos comentários ah, eu queria a casa do Homem-Aranha tá ligado eu queria a casa do Hulk todos esses povos é muito triste o negócio coitado por isso que eu quero a mansão dos Avengers é, o Homem-Aranha, tá ligado ele é mais legal e, ó, mas que ó, eu nunca vi ninguém fazendo casa da Liga da Justiça eu nunca vi também ah, as fortalezas do Solidão inclusive, olha só eu perguntei pro Tiff no último episódio queria perguntar pra você já que você, tá ligado é um cara que tá aqui e o Tiff não tá aqui por enquanto mas, você prefere Marvel ou DC? vocês não estão te perguntando mais nenhum dos dois nossa, tudo bem então outra pergunta qual é o seu... mentira eu não consigo responder essa pergunta essa pergunta é muito difícil eu gosto dos dois eu também eu também gosto dos dois mas, mas apesar olha só vou pôr um toque eu conheci primeiro a DC a DC pra mim é, foi um pouco mais famosa pra mim entendeu? quando eu era pequeno eu conheci muito primeiro foi a Liga da Justiça e era muita coisa com Superman olha, na meu... eu, a primeira coisa que eu conheci foi a Marvel que no caso foi o Homem-Aranha que eu conheci primeiro na real e depois eu conheci a Liga da Justiça eu conheci o Homem-Aranha e tipo fiquei apaixonado pelo Homem-Aranha e eu tive tipo três aniversários seguidos de Homem-Aranha é que antigamente, né a Liga da Justiça era bem mais famosa do que o Vingadores hoje em dia acho que o Vingadores é mais famoso, eu acho por causa dos filmes aí minha mãe chegava aí minha mãe chegava anima assim filho agora eu tô na hora de você escolher qual vai ser o tempo do seu aniversário Homem-Aranha Homem-Aranha espalha anima espalha anima inimigo do céu qual que é o seu herói favorito, Gui? pra gente saber hoje em dia? é, hoje em dia homem de ferro homem de ferro? hum falar pra você que o Tiff também respondeu homem de ferro, hein cada vez vocês estão mais iguais eu não tô entendendo mais nada é, não sei eu tipo eu gostava muito da Homem-Aranha mas eu assisti os filmes do Homem-de-Ferro eu gostei muito mais do Homem-de-Ferro porque eu fiquei muito com o meu preferido o meu aniversário favorito eu falei que eu tenho dúvida ó ou é o Homem-Aranha ou é o Flash eu tenho dúvida eu tenho dúvida porque os dois é muito legal eu gosto muito dos dois personagens eu não sei ah sim você podia parar de ficar aí andando pra lá e pra cá e me ajudar a minerar, né ah, é verdade não, mas é que no caso, né eu queria tentar outra hora a gente fazer a máquina, né mas só que antes de fazer a máquina eu queria encontrar o lugar pra gente fazer a casa, né porque tipo a gente vai fazer a máquina vai colocar algum lugar fazer o nosso cantinho o duro que a gente a gente não pode minerar agora segue eu cadê você? eu tô na mineração ah, beleza beleza dá tempo pra mim vem cá a gente tem que tentar encontrar um lugar pra gente fazer a nossa casa ele é muito burro pelo amor de Deus eu não falo mais nada ele é muito burro gente me tira daqui por favor que é muito burro me segue foi mal hoje a gente não olha aqui é um campo aperto que é bonito até aqui era legal me lembra de Red Heroes não sei o que é verdade, né tipo, porque o Red Heroes era embaixo da terra é, pra quem não conhece Red Heroes foi uma série também de heróis muito legal que eu adorei e a gente fez basicamente a nossa a nossa nossa casa secreta debaixo da terra exatamente tinha muita gente que adorava Red Heroes que era uma série caso você não tenha assistido né, pode ir lá na playlist que tem todos os episódios até o final e, o Gui olha o que eu tenho na minha mão eu tenho um monte de cobra aqui pode, pode ir lá você sabe o que fazer, né, amigo calma, tá difícil aí, amigo sei o que você tá fazendo o que você tá fazendo o que você tá fazendo o que você me deu uma abóbora você nem o Gui não entendeu referência eu fiquei triste tô triste com você porque eu não entendi referência você não entendeu referência até agora Gui quem que no Red Heroes gostava de batata ali de mim eu fiquei muito triste com você eu fiquei muito triste caso você não saiba no último no Red Heroes a gente tinha um personagem chamado Sr. Batata não, é Sr. Craft Sr. Craft que no caso ele gostava muito de batata e aí o Gui ele não lembrou disso tá ligado eu sei que é uma coisa antiga é porque vai muito tempo ah, mas o Sr. Craft não tem como esquecer dele porque ele é um cara muito legal eu vou buscar ele no próximo episódio eu vou trazer ele pra cá tudo bem então então no próximo episódio eu quero que você traz o Sr. Craft e a Sr. Craft pra quem não conhece conheci é pra quem não conhece melhor conhecer agora porque ele é muito legal então, ó Gui por enquanto eu acho que a casa poderia ser por aqui mesmo porque eu acho que aqui tipo tem um riozinho aí, então deixa quieto vamos pra outro lugar mesmo então, olha só a nossa casa poderia ser por aqui aqui pra onde? deixa eu ver é na verdade assim depende, tá ligado se o pessoal votar pra fazer a Torre Stark que é a Torre dos Vingadores pensa, pensa, pensa olha aqui, ó fala aqui dentro vai ser tipo o lugar secreto de baixo e na minha ideia lá em cima tá vendo lá em cima dessa montanha vai ter o elevador que vai subir pro prédio dos Avengers é boa, tá ligado vai fazer um prédio dos Avengers ali em cima já que ele é bem alto ali em cima e aqui embaixo dá pra fazer a sala entendeu vai ser tipo mas eu te prometo se quiser se eles quiserem esse prédio mas vai ser um prédio gigante vai ser uma raiação que vai caber nem nesse mundo aqui vai ser vai ser vai ter que baixar dois mundos pra poder botar o prédio vai ficar com H não vai ser um H muito lindo de heróis da manhã mas pra isso a gente vai ter que melhorar tá ligado vai ter que melhorar essa montanha porque ela não é muito bonita né mas eu acho que é uma boa ideia aqui eu acho que o nosso lugar vai ser aqui mesmo então já tá decidido o lugar de colocar a nossa casa vai ser aqui inclusive deixa eu só tampar essa água aqui porque eu acho que não é muito legal fazer isso daqui beleza agora eu tampi a água aqui tem madeira eu tenho madeira aqui eu já tenho madeira aqui ó tá bom toma aí dá pra gente fazer a nossa casa aqui Gui aí nos próximos episódios a gente vai começando a fazer os heróis que no caso é a coisa mais legal do mundo porque aqui tem um monte inclusive eu queria que o pessoal falasse nos comentários já que eu pergunto pra todos os participantes aqui qual o herói favorito dele eu queria que o pessoal falasse no comentário qual é o herói deles favorito eu queria que falasse tipo ah vamos supor o meu herói favorito é o Superman o meu herói favorito é o Batman é tipo isso eu queria que o pessoal falasse nos comentários mas pessoal olha só caso vocês tenham gostado desse vídeo já sabe deixa aí o seu beijo no like compartilha com seus amigos um grande abraço valeu valeu e tchau fui